Vamos começar! 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 Escapamento improvisado! Vamos começar! 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 Possivelmente a gente consiga uma moto emprestada Só para a gente dar uma volta Só para a gente dar uma volta e sentir Beleza? Ah, e vocês não viram muito a fumaça Porque eu estou usando Não viram muito a fumaça É o 710 Dois tempos Beleza? Vocês não viram muito a fumaça Por causa disso E o bom do danado, rapaz É que ele é caladinho Diferente desse danado aqui Que o motor é tudo novinho aqui Mas ele tem uma zoadinha Principalmente na fumaça Mas rapaz Vão dizer que era a RD ligada Quer apostar? Quer apostar que vai ter comentário Que era a RD que estava funcionando Não era o motor, não Mas eu mostrei Pistonete subindo Fumaça no lado Direitinho Deixa a doutora no ar E vem olhar Vão dizer que é a RD Galera, e outra coisa A RD é para vender, viu? É para vender A placa da bicha é de longe É para vender e trocar em dinheiro Rio de Janeiro E outra coisa Documento atrasado É tudo no desmanter A cor original é branca Foi que eu pintei de vermelho Mas a cor original do documento é branca E está atrasada Não sei quanto é que dá de placa Não sei se tem multa Não sei de nada Sei que está aí para vender Fazer dinheiro Beleza? A galera do Rio aí Termina sendo mais fácil Emplacar ela Do que eu aqui Galera do Rio que gosta Se quiser comprar aí É só entrar em contato aí Beleza? Funcionando tudo Funcionando tudo A RD Infelizmente eu vou ter Que me desfazer dela Porque Eu vou começar a vender Essas motos Que para mim Não serve Infelizmente não serve para mim Porque eu não ando Não tenho tempo de zelar E eu estou terminando na RX Eu vou ficar com a RX E vender a RD Eu acho que ele não vende Eu não vendo Se eu não achar o preço Que eu quero É Ele não tem Ele quer para vender Mas não é para vender Nesse situação dele não Ele não vende nada Desfaz de cara não Eu não vendo Eu vou logo dizer o preço Eu posso vender até por menos Mas a pedida é 7 mil 7 mil Achar um Menos um pouquinho A gente negocia Mas é para vender Rapaz É a realidade Eu não tenho tempo De estar cuidando Dessa moto E moto que está Na situação Que está essa moto aqui Você não está Com o preço não Isso é isso Porque o que eu vejo Os caras pedem Numa moto Uma situação Esteticamente aqui Toda prontinha Os caras pedem 12 contos 11 Toda prontinha Pneusada Motor zero Motor foi feito Há poucos dias Instalação nova A única coisa Que falta é uma bateria Paneu Não é original Mas é similar Mas está tudo inteiro Tudo inteiro Tudo inteiro O escapamento é original Mas foi transformado Para esportivo Beleza Agora documentação Eu não sei Quanto é que dá de placa Mas vão dizer É caro Velho O negócio aqui é É a raridade Você vai achar outra RD Faixa onde Eu vou vender essa moto Assim Para você fazer todinha Fazer documento Fazer Eu só vou vender Essa moto Porque eu tenho a RX Mas se não fosse Eu não vendia não Eu só vou vender Por causa disso Se não fosse isso Eu não vendia não Eu vou vender essa Vou vender a 82 Eu vou vender Os troços Tudo Amiga Eu arrumo de moto Lá em casa Sem eu usar Se acabando Parada A 82 Se acabou Parada Essa aqui Estava se acabando Parada Foi o que eu trouxe Para cá Deu um banho Todo dia Estou funcionando Passou uma franela Mas deixar lá em casa Se acaba Aí É melhor dar fim Fazer outra pessoa Que cuide dela Aí tem mais A condenada da agrala A abençoada da agrala Para me fazer Olha o tanque aqui E dá a bicha Ainda tem a danada Da agrala Para me fazer Não vou ter tempo Para isso não Agrala vai dar trabalho Então é isso rapaziada Valeu Quem gostou Comenta aí Quem não gostou Comenta também O que vocês acham Do motor Vamos perguntar Vai andar igual um ARD Rapaz Eu não sei A mesma configuração De um ARD Tem mais custo Vila-braquim Tem mais custo Mas o pistão É o mesmo de ARD Bi ela DT 180 Mas eu acredito Que não vai ter A mesma andada De um ARD Possivelmente tenha Bem próximo É uma surpresa aí É uma taxinha de surpresa Porque vai depender Do escape Vai depender do escape Tu sabe aí Que Pelo que está É mais custo Que um ADT E que um ADT Já tem força Possivelmente Ela anda igual um ARD Por causa do custo Né E O escapamento É quem vai dizer tudo A gente não pode Se precipitar Se vai ficar bom Vai que a bicha vira uma balinha É De repente ela anda bem Vai depender do escape Valeu Então um abraço aí a todos vocês Amanhã se der mais tempo Deu um tempinho Eu funciono ele novamente aí Já com Um escapamentozinho melhor E de repente Eu arrumo uma moto Empréstida aí De um amigo Pra gente colocar ele Pra gente ver Valeu rapaziada Cheio de noite Tchau 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 Obrigado.